Um homem foi morto a tiros no portão de casa. Ele reclamou que o motorista passou na rua em alta velocidade. Esse motorista retornou, parou em frente à casa e atirou quatro vezes. Ana Paula Palazzi é a repórter, veja. Ana Paula agora leva no peito a aliança de compromisso do marido. Seis meses depois de realizar o sonho do casamento, o caminhoneiro foi morto na frente de casa depois de chamar a atenção de um outro motorista. Atravessou a rua, a hora que ele estava atravessando a rua para voltar para casa, o carro passou. Aí passou em alta velocidade e ele reclamou, né? Não, está correndo muito, aqui tem criança na rua, né? Genildo Batista de Oliveira tinha 45 anos. Morava com a mulher, os filhos e a sogra nesta casa em Piracicaba. No portão ainda estão as marcas dos tiros. Eu ouvi uns quatro tiros e de repente eu ouvi ele gritar, ajuda, foi tiro, ajuda e socorre. A vítima aproveitava a tarde de folga com a família. Depois de se despedir do cunhado que fazia uma visita, Genildo aproveitou para conferir se havia trancado o carro que estava do outro lado. Para isso, ele atravessou a rua e neste momento quase foi atropelado por um motorista que dirigia em alta velocidade. Genildo reclamou com o homem em voz alta, disse para ele ter cuidado. Depois disso, o caminhoneiro voltou para casa e trancou o portão. Foi o tempo do motorista fazer a volta e estacionar bem em frente da residência. O homem sacou a arma e de dentro do veículo atirou no morador. A única pista foi passada pela própria vítima antes de ser levada em estado grave para o hospital. Perguntei, mas você viu quem que foi? Ele falou, não, foi uma estrada preta. Só uma estrada preta, não consegui ver o rosto. Aí a gente ligou para a polícia para ver se a polícia vinha para procurar a estrada preta por lá. A polícia fez rondas, mas não localizou o carro nem o atirador. Genildo foi atingido por um único disparo que acertou vários órgãos. Passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois dias depois do crime e ainda sem notícias do assassino, a família enterrou o caminhoneiro. Não sei de onde começar. Tenho dois filhos sem resposta. Meu filho mais novo, ele quer procurar, ele quer caçar câmeras para a rua, para ver se alguém achou o carro, se alguém viu alguma coisa. A gente quer justiça, né? Se você tem alguma informação, se você sabe de alguma pista que possa ajudar a polícia a desvendar esse crime, quem é o atirador? Quem é o motorista que passou em alta velocidade? O morador então diz, ô, tá correndo demais. Esse motorista vai, faz o retorno, volta e atira quatro vezes. Um disparo, acerta o caminhoneiro. Esse disparo foi fatal. Ele não resistiu. Então, atenção, se você tem alguma informação, entre em contato com o Disque Denúncia 181. Eu tô dizendo isso por quê? Porque às vezes alguém até viu, mas tem medo de se envolver. Não é diante de tamanha violência. E se você tem alguma imagem de câmera de monitoramento que possa ajudar também, entre em contato com a polícia. Toda uma busca para chegar ao autor desse disparo. Você viu na entrevista com a viúva, ela diz o seguinte. Que viu, sabe até o modelo do carro, a cor do carro, mas não consegue descrever quem era o atirador. E a polícia procura exatamente desvendar esse caso.